Música Uma dupla é presa em flagrante furtando uma carga de óleo de cozinha em um posto de combustível. Isso aconteceu hoje de manhã na via Chico Mendes. Os dois chegaram em um caminhão furgão, entraram na carreta que estava com a carga e começaram a descarregar na cara dura. Pois é, encostaram lá e derrubando a carga, isso à luz do dia. Quer dizer, é muita ousadia, não é não? O repórter Senil do Melo tem as informações. Põe no ar. Olha, Rogério Venceslau, uma situação inusitada na manhã de hoje. Os policiais militares do 3º Batalhão flagraram num posto de combustível localizado ali na Via Verde, já na rotatória que vai para a Transacriana, um furto de uma carga em uma carreta bitrem tinham ali várias caixas de óleo de soja. E chegou ao lado um caminhão baú, que dentro desse caminhão estavam esses dois aqui. O Calvin Souza Lima, de 33 anos, e o Wagner Ferreira de Souza, de 30. Eles são suspeitos de estarem roubando, furtando, melhor dizendo, esta carga. Aproximadamente 228 caixas de óleo de soja, esse óleo de cozinha, popularmente falado, já estavam dentro do caminhão baú no momento em que a polícia chegou e fez a prisão em flagrante. Eu vou conversar agora com o cabo Ezequiel, que é do 3º Batalhão. E como é que vocês conseguiram chegar até o local para fazer esse flagrante? Por denúncia anônima, via Ciospe, falaram que os cidadãos estavam furtando óleo, né? Imaginávamos ao deslocar para a ocorrência que seria óleo diesel. Chegando no local, se tratava de uma carreta que estava lá, sem o cavalo, né? O cidadão tinha saído no cavalo. E o bitrem estava estacionado lá e chegou um outro caminhão, um 815, e começou a tirar a carga do bitrem, né? Quando a gente chegou, eles já tentaram se sair, né? Só que aí eles não conseguiram empreender fuga, a gente já neutralizou a situação e fomos atrás da vítima, né? A vítima chegou lá, foi constatado o furto, trouxemos ele para a delegacia. Agora, eles explicaram aqui na delegacia para vocês o que eles pretendiam fazer com essa carga, para onde eles iam levar. Na verdade, eles alusionaram aí uma situação meio que fictícia, é que alguém teria ligado para eles, para eles fazerem uma transposição de carga, que não procedeu nada, né? Tá certo, vamos tentar conversar com eles, até para eles se defenderem, né? O senhor estava realmente fazendo furto dessa carga de óleo de cozinha? Não, só falo perante o delegado e meu advogado de delegado. O senhor já tem passagem pela polícia? Não, senhor. Já tinha encomendado essa carga para levar para alguém? Não, senhor. Tá aí, né? A versão dos dois agora vão ter que prestar contas perante a justiça. Com imagens de Jailson Fernandes, da delegacia de flagrantes, Senil do Melo, para o Gazeta Lema. Olha, história mal contada essa, né? Claro que tiveram a oportunidade de se defender, o Senil do Melo tentou ouvi-los, mas não se explicaram para a população. E fica aí essa história mal contada, mas do preço que está a cesta básica hoje, o furto de alimentos está virando um bom negócio para os ladrões, porque não está fácil, meu amigo. Quanto é que está um litro de óleo? Está quase cinco reais, né? E aumenta toda semana. Pode ir no supermercado. E aumenta toda semana.